Estamos aqui em Nürburgring pela penúltima etapa do Campeonato Europeu de Forma 3. É sexta-feira, a gente teve dois treinos livres e duas tomadas de tempo. O treino livre foi mais para adaptar e conhecer a pista, mas a gente sempre ficou ali perto dos dez primeiros. Qualifying 1 a gente ficou em décimo, o carro estava bom. Agora no segundo qualifying deu uma esfriada e a gente, por algum motivo, tem que ir ver, mas não conseguimos um rendimento tão bom, mesmo assim minha segunda melhor volta foi boa, então vamos largar bem na terceira corrida. E é isso aí, amanhã tem duas corridas, domingo uma corrida e tentar fazer o melhor que dá de onde a gente está saindo.